Riviara, joias, que brilhe sempre a joia que é você. Aqui, no 20º Encontro do Carro Antigo. E a Riviara, você pode vir aqui agora, em Águas de São Pedro. Ela vai estar aqui até de noitinha e amanhã o dia inteiro. Posso mostrar a senhora? Pode, eu fico com rara. Telefone 983134582. Fala com o Ricardo. E 994190754. O ano inteiro. Quer presentear? Quer fazer uma coisa diferente? Olha que chique. Nunca vi. Eu toço pedras da praia. Nunca vi essas imagens. Olha, parece mesmo uma... um brilhante. São pedras naturais, né? É, uma pedra natural. É, pedras naturais. Esse é um greenhold com esmeralda. Se você tem uma pedra em casa, entre em contato com eles. Ariviara, ó. Dá stop aí, ó. Olha. Joias personalizadas. Ela vai estar no Pirazém, em Piracicaba. Já estou anunciando eles. E eu fico também todo sábado e domingo na Rua do Porto. Na Rua do Porto, perto, ali nos artesanatos. Isso, no artesanato. Rapaz que faz aquele coco, artesanato. Também. Eu trabalho também na madeira. São madeiras dobras. Tem aquele rapaz que faz a madeira. Madeira dobras. Isso, eu conheço de lá. Tem boi, é? Olha essa árvore, gente. É simples, mas é incrivelmente pintar ela de dourado. Reginaldo Romanini, da TV de Águas de São Pedro, falando... Arriviar as joias. Obrigado. Eu te agradeço. Obrigado.